Na minha casa, todo mundo tinha um trabalho a fazer. Nós, a garotada, só tínhamos um trabalho. Ir pro colégio e tirar boas notas. E não voltem pra casa, pô! Gris, qual é a raiz quadrada de 144? Meu nome é 11 e 63? Não, você errou, é 12. Errou! É um mescal? O que dá 3 sobre 12, mais 3 sobre 4. Um, dois, três, 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 três O que dá 3, 12 mais 3 sobre 4? O que dá 3, 12 mais 3 sobre 4? Olha, o que aconteceu? Eu tive que apagar esse idiota. Ah, não é nada disso. Eu tô falando do SD que você tirou em gaúcho. E a partir de agora, alunos da rede pública e privada vão passadiando, mesmo reprovando em algumas de seteiras. Eita, glória, 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 glória! O que dá 3, 12 mais 3 sobre 4? O que dá 3, 12 mais 3 sobre 4? O que dá 3, 12 mais 3 sobre 4? O que dá 3, 12 mais 3 sobre 4? O que dá 3, 12 mais 3 sobre 4? O que dá 3, 12 mais 3 sobre 4? O que dá 3, 12 mais 3 sobre 4? Eu, o Diva linda maravilhosa e tirei 10 mais 3 sobre 4? O que dá 3, 12 mais 3 sobre 4?